As belezas fechadas, buscando da vida E ninguém quer ir mesmo, procura encontrar E quando sonhos se tornam esperanças perdidas E ninguém deixou de morrer, sem demesa o tempo Minha beleza é o encontro do sangue que é fácil de mudar Minha tristeza se entorre a minha vida Minha beleza é o encontro do sangue que é fácil de mudar Tem que carregar o sangue, perdendo o meu carinho Sem a cabeça do sangue, não posso ficar Não posso ficar, juro que não Não posso ficar e tenho razão Já fui batizado na roda de vanta Eu sou a cor, eu sou a cação Não posso ficar, juro que não Não posso ficar e tenho razão Já fui batizado na roda de vanta Eu sou a cor, eu sou a cação Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal